250 gramas de broto de samambaia, 200 gramas de costelinha suína defumada, pimenta calabresa a gosto, sal a gosto, 4 dentes de alho, colorau a gosto e uma cebola pequena. Para o acompanhamento você vai precisar de 1 litro de água, 250 gramas de fubá, pimenta calabresa a gosto, sal a gosto, salsinha a gosto ou meio mole e está tudo pronto. Para a gente começar a gente vai tirar essa parte de baixo da samambaia, que é a parte mais dura do broto, a parte que fica lá perto do pezinho da terra. E em seguida a gente vai começar a picar do tamanho desejado. Picou do tamanho desejado, a gente já vai reservar e colocar ele na água fervendo. Agora que a samambaia já ferveu, a gente vai ter que escorrer ela e repetir esse processo por 4 vezes. A gente vai escorrer ela toda. Depois de ferventado por 4 vezes, a gente escoou e agora nós vamos reservar essa samambaia para começar o processo de coxão da costelinha. A gente vai colocar um fio de óleo, com a costelinha defumada, condicionar o alho e dar uma leve misturada. Agora a gente vai adicionar a cebola, levemente a gente vai envolvendo também. Vamos colocar um pouquinho do colorau e a pimenta, lembrando que a gente coloca a gosto. E agora a gente vai colocar a água na altura da costelinha e deixar até que ela comece a ferver. Então, agora que a costelinha já cozinhou por volta de uns 10 minutos, a gente vai introduzir a samambaia e deixar o caldo reduzir. Assim que o caldo reduzir, a costelinha com a samambaia, o nosso famoso porco do broto, está pronta. Pronto, depois de cozido e a água ter secado toda, a gente agora vai montar o prato. Aí depois é só degustar. O prato está bem equilibrado, viu, chefe? Que bom. O sabor está bem equilibrado. A panque casou muito bem, tanto com a costelinha, quanto com essa polenta e quanto com a cerveja, viu, Fabrício? Gente, o prato está maravilhoso, repitam em casa. A gente fica por aqui saboreando o prato um pouquinho mais. Até mais! E aí E aí Abra sua conta digital. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Acesse do nosso site www.ceos.edu.br. Acesse do nosso site www.ceos.edu.br. Obrigado.